Hei hei, bem vinda e bem vindo, estou aqui no Negrim que está à beira-mar, está um dia espetacular, um bocadinho de vento, mas está bom, e estou aqui a ver, é interessante aqui este vento bem vindo, hei hei, quero que tu saibas que tu és uma pessoa única e especial, acredita sempre em ti. Hei hei, olha o que tu és um bocadinho. Ruma, ruma pa bailar. 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 Hei 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 hei. Isto é muito bom estar aqui. Estar aqui, ora. Ruma pa bailar. 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 Ruma pa bailar.